Amigo ó, aqui ó, só acompanhar, entendeu? É, só acompanhar, galera. Ah, só me deu a bajona. Meu Deus, velho. Calma, calma, a lancha tá aí. Ou suas costas junto. Agora tá lá embaixo que tá vendo aí. O celular tá caindo. Opa! Lá! Lá! Tô sentado. Não tem que sentar. Tem que sentar. Dois daqueira é de talha Eee, vamos acertar Comembora lá, caralho O cara nem pegou, velho Vira a câmera, velho Pegou, porra Ah, ele comemorou, eu não vi No próximo, você faz aí Tá marcando, tá cercando o porco Eu vi, é isso aí Afunda, afunda Marquinho, bote um pouco na barreira Fecha bem Já tá com dor nela E aí, moço E aí, moço Pode sair Não, foi aí Sai doido aí, pô Não, é, pode ir pra cá Tem que vir pra aqui pra frente Vai, vai, fecha Ó, dá pra bola passar na barreira Ó, Lucas, fecha na barreira Você não tá marcando ninguém, não Ó, você reclamou, agora vem Vem, Lietos, vem, Lietos Ô, fecha na barreira Vocês botam a barreira, abram as pernas demais Deixa o buraco Faltava mais um Não, se isso tivesse o lugar certo, dava certo Vem, Lietos Vem, Lietos Vem, Lietos Vem, Lietos Vem, Lietos Prazer, Jô Quatro, três, tá? Virou, não foi? Empatou Quatro, três, né? Fizeram dois É, quatro, três Saída Saída Com seus cabalos, né? Vem, Lietos Vem, Lietos Vem, Lietos Vem, Lietos Sai, dá um passo Assim que dá já fecha a jogada Bora empatar Bora empatar O negócio aí Vem, Lietos Vem, Lietos Vem, Lietos Olha, a bola no chão Olha, olha isso Olha isso A bola vai me cortando Vem, Lietos Ixi Foi mal Vai, ai, ai Vai, vai, vai 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 Vai Rápido Primeiro Um, dois Tá Pega aí Pode ir, Lietos Pode ir, pode ir Vai, vai Vem, Lietos Não dá tempo não Pega um rapidão Vai, Lietos Não dá tempo não Não dá tempo não De novo, de novo Vira, vira Vira, vira Vira o jogo Não para não Não para não Ó, certinho Ó, tá a flutuiana no meio Pode ir, Lietos Isso aí, Gugu Ó Ó Ó Tá certo Ó Ó Ó Ó Ó Era para ir mais... Fabinho no fundo, Fabinho no fundo Para chegar de trás Olha lá, olha lá Fica bem Fata no gol Fata Eee, cadê o vídeo? A gente tem mais aqui atrás Tem que bater em cima mesmo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cabe o carro, Fabinho Passou 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 Fechando Pra fora Tira, tira, tira feio Eee, tá boa, bora, bora Bora, bora, bora Chega, chega, chega lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Dois Ô gente, vocês estão marcando o tempo? Tá, tá Tá marcando o tempo Agora é seu Fiquei assim Fiquei assim Fiquei ali Fiquei ali Ó, não, mas ó Estão segurando a bola Demorou, demorou Vamos, Fabinho Vai 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 Boa, moleque Boa 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 Boa, boa Valeu Valeu Boa Oh, ó, Roja! Vai, não tem traje. Vai, não tem traje. Vai, tá bom! Vai pra trás um pouquinho aí, ó. Pega um pouquinho de tal, Roja. Vai, não deixa essa mão. Você tá ali, você tá ali. Vem, pro quê? . 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 Apenas como é que se joga, é assim rapaz, não é negócio de tocar não, chuta. Você é viado Marquinhos, você deixa os cara brigar, apanhar ontem correndo, chamou nem a polícia para ajudar os caras. O último apanhando, nem a polícia chamou para ajudar os caras, para separar a briga. A polícia foi, mas era ele. O meu celular lá, o que deu? Opa, o que é onde? Acupou o seu, o seu. Vai lá, corre. Que viu, viu? Olha aí, velho. Opa, o que você está fazendo aí, pessoal? Tá bom, tá bom. Ô, o Leira, agonou o caralho. Rapaz, rapaz. De novo, vamos lá. Abre. Chuta. Ô, centroavante. Ô, Anderson. Você fecha, você é centroavante. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, mas é duro, velho. Vem. Vem. Certo, certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Ai 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 ta doendo aonde Anderson? O meu Deus do céu! Ai 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 Gu 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 ta doendo aonde Anderson? Qual não? Aé passou, passou o Puxa! Saiu não, saiu não Corre o nome Meu Deus do céu, coitado do Eka, Eka não tem condições pra nada não Eka não tem condições pra nada não Não, tem que fazer outro esquema, tira pouco o Anderson, bota o Zeto, não faz a frente? Quanto faz Ô Anderson, quando faltar uns 10 minutos, eu vou fazer um pouco lá na frente No Anderson, Marconi Rapaziada, para, rapaziada, brincadeira Tua brincadeira, você tá suspenso aí, os caras meteram o gancho em você Tô suspenso porque não foi no campo final e jogava Não, não existe isso Tá suspenso, tá suspenso, meu amigo Nós veio pra cá com, nós veio pra cá, faltando dois jogadores Suspenso ainda E nós não botou pra entrar Nenhum negócio que tô pagando em, tá suspenso, é suspenso Sem descanso, meu amigo, que é pra te chamar alguém Aí Ganhado O meio, o meio, a... O meio eu tenho de você, sem você ficar, fica perdido Mulher que é bom, mas não acompanha Toda que o cara passa, ele... Se tiver com a bola, ele sabe o que faz Mas sem a bola, ele não sabe o que faz No marco Aí perde Pessoal, empurrou, foi pôr do chão Marconja, marconja Boleiro bola aí, ó Boleiro bola Boleiro bola Vou marcar, vou marcar, vou marcar Não deu, vou marcar É nossa, é nossa Boleiro bola Gente, acorda, Luiz Pesta atenção... Pesta atenção no jogo aqui Pesta atenção no jogo aqui Pesta atenção no jogo aqui Esquece nós Já foi, já foi, tá bom demais Chuta No gol Boleiro de vocês, rapaz Já percebi Quando ele leva a gol, ele fica nervoso Só fala, né Cê viu, rachei aquela bola com ele Ele ficou falando É, agora eu vou quebrar É, aqui Jogo com o papo, é, não Ah, para Quando é maldade, você... Aí, rapaz Brincar, estamos brincando Jogando igual Falei que a mãe tá precisando nem de juiz Não é? É, é só jogar Fazer com os meninos ali, ó Os meninos bons também, não tinha juiz não, sabia? Hã? Quando a gente jogava ali, não tinha juiz Ô, ela parou, parou, dava É Não, mas Tem uns timinho aí, que é brabo, hein Cê jogar sem juiz É foda, né? Tem uns quebrou Ele não aceita nada, né? Não aceita nada É que ele tá quebrando o cara de nós É que é doido, não é que ele tá quebrando É que ele não tem noção muito de... A boca! A boca! Ei! Chegou a quatro! Volta pra cima Boa, Rodim! Tá cinco a quatro, né? É, desse lado de novo Cali, eu tenho uma boa Tem que ir lá buscar a bola Ah, vai lá, vai isso Vai, Luiz Vai, Luiz Cadê? 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 Tem que fechar a bola Não tá fechando Grava aqui, ó Rolão, Fabinho Boa! Pedrinho, dá pra pregar aí não Já era, hein Ei! Vira Vai, Luiz 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 Agora eu tô vindo de cada um, hein Vai, Luiz Ah, né? Qualquer que ele tá descansado? Perna, Quem? Vamos com ele Vai, Luiz Vai, Luiz Vamos com essa mão aí, Luiz Vai, 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 Luiz Boleiro, Boleiro Procura sair jogando Aí ó, dá opção pro Lietz Dá opção pro Lietz Bolão Lietz Não vamos parar não Ô Zeto! Ô Zeto! Ô! 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 Ô Zeto! Tem que fazer, caralho! Ó! É por isso você chega lá dizendo Ah pai, perdemos o jogo! Perdemos o jogo! Acho o Fabinho! Eu, eu! Calma aí! A polícia todo dia chega lá e perdemos o jogo, assim perde mesmo! Olha o garota! Mas não é que perdeu que o gol tá feito! Quando é o gol meio coisado Não! Não importa isso! Calma! Tá bom o jogo! O jogo tá um gol pros caras só! Esquece isso Zeto! Vamos jogar certinho! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Não existe isso Marconi! Eu dei três gols! Perdi um gol agora! Calma aí! Calma aí! Ai! Que mentre sozinho! Valeu, valeu! Vamo calmo месяçal! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vai lesão! Acha o Moro Fabinho, acha o Moro Fabinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Calma, calma, calma Calma Aê, não, agora fez certo Aê, Zeto, agora sim, essa foi certo Não, mas ele está desequilibrado Ele estava com o corpo desequilibrado Daniel, Daniel Foi o que eu acabei de falar Segura aqui, aquele filme já um pouco Vou fazer o que? Você vai acompanhar, onde a bola for, você vai levando Mas não, coisa não, é assim, deixa assim, senão pega, ganha alta Quando a bola for Valeu, torce Aê, a bola é corrida Isso aqui, pode pro jogo? Vamos, calma Calma, calma Calma, calma Ligeira aí, nunca aparece, rápido Demora Demora, viu Vamos, calma 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 Bota atrás Senta Quanto está o jogo? Para cá não Você não Vai no carro Nós iremos Tirar Vai, calma Olha lá Dá para ver certinho? Dá para ver certinho? Dá para Dá para Quem vai chutar? Quem vai chutar? Não É Onde é? No Vai A bola vai ficar Há Essa bola vai ficar A bola vai ficar Foi Ó Calma, toca aqui Vai cortar Vai botar seus lanços no YouTube, né É tudo feio Por que você, quando sai, cê tira chuteira? Por que você, quando sai, cê tira chuteira? Por que? Por que você, cê tira chuteira? ai é bravo olha o cara aqui Gugói só falta quanto? 20 eu vou jogar um pouco do lugar do antes já tem 20 minutos já? é que eu fico gravando aquele filme vem Pedrinho aqui já valeu tem que poder levantar o braço ae pode chegar aqui vamo 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 Certo, você demora, viu? Ô, você que me importou no lugar? Hã? Faz o gol, faz o gol Faz o gol, mas aí você não vai fazer não Vai pra dentro Vai pra trás do cara lá, da zaga lá, caralho Tá preocupado em marcar? Aí! Eu tenho visão, manda o cara ir pro lugar, sai fazer gol O cara não vai Vai pra trás Vai, vai, gente Pega lá Pega lá, mano É nóis aí, ó Tão Nelson, tá dormindo? Tá aqui, vai Tá dormindo, Tão Nelson Quarta, quarta Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá chegando agora, hein? Tá batendo ralando e o vejo me apaiou Puta Caraca, que pegou do Max Ai, ruim de porra Já empolta, já empolta no homem Fica olhando, não chega no porco não Já dá a encostar Chega um Dois Vai nele, vai nele, nele Sim, sim Sim, sim Você tá pitando no grito, viu, Lueto? Tá bom Tá empatado O gol virou Não, gol agora Eu vou falar assim, mas tá de frente Felipe, os caras que não tem água Carca aí, ó 1 a 0 pra nós Vamos lá, 1 a 0 pra nós Vamos jogar Vamos, vamos Segura agora Valeu, valeu Valeu, valeu, um chutado aí Para não Tá aqui, filho Tá aqui, filho Ei Tá, né, está deixando o goleiro sair Desculpa, desculpa Ó, 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 mano Deixa a bola ficar aqui, ó Tá com a moeda ali, você vai ficar Vamos lá, tem duas formas Vai, 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 vai Vamos, gente Vai nele, vai nele Vai, ele tá Bate Aê, meu garoto É isso aí, meu garoto A gente tá ganhando também Ninguém volta Valeu, amigo Ó, ó, segurar mais atrás agora Ô, jovem Seja certo, Roberto Tá acertando É que conhando, velho Nós temos que jogar Tá aí, mesmo Se for a bola Pelo menos Se for a bola Pelo menos Não dá certo, não Não dá certo, não Não dá certo, não Aê, meu garoto Acerta Um do gol Se não relar, é gol É, mas tem que pegar pelo menos o gol Um do gol, um do gol Se não relar, o gol Ele vai rebostar, o gol É, mais, mais aqui, ó Tá, mais Tem que encostar nele Vamos com ele, vamos com ele Eu tô, eu tô Valeu, viu, vamos, valeu Calma, calma, goleiro Calma, calma, calma Calma todo mundo Calma todo mundo Eu tô nem fazendo quem tá aqui Mandar pra mim É nóis aí, ó Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma